Vou dar pra direita, e ele sabe disso, é na mão dele Rapaz, o que que o carro faz, hein? Esse Rheinlander, semana passada, em Paraíso, ele derrubou na final um excelente competidor Por que que na mão, que a gente fala, ele é direita, é mais fácil Eu tô vendo a costela dele, ele apoia o braço da costela, ele deu apoio E aí entrava, ó, no corpo inteiro, em cima dessa perna aí, ó Ele pegou os juízes, aqui fora ele... Óbvio, e o tipo de campeão da TeamCamp 2017 É Guilherme 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 É Guilherme 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 Guil O Luciano fala indignado no Facebook, olha o que ele tá fazendo no Facebook, e é no Facebook que a gente tá transmitindo e agradecendo a todo mundo no Facebook. Olha o Zoi desse fruto, filho de uma vaca, dá pra vocês verem, o Zoi falou, o que tá em cima de mim? É o bicampeão, aliás, é o campeão da Copa Totinho, e olha como é que ele passa.